A suplementação de qualidade é na Max Titanes Suplementos. Utilize o cupom SM e tenha aquele desconto especial. Link na descrição. E a gente voltando, me veio na cabeça. Falei, meu, ele tem que encontrar o Brandão, velho. Tipo, pô, é verdade. O Rony tem que encontrar. Faltava o CT do Rafa, velho. Exato. Aí ele, ah, você gosta? Olha isso. Você gosta? Eu falei, gosta. Ele é meu irmãozão, adoro lá. A ele. Tá bom. Então vamos. Aí você ligou pro Rafa. A confiança. Segura essa, Rafa. Tipo, ele emocionado também ali. Tipo, eu segurando a cabeça dele. A gente tava trocando uma ideia entre a gente. Coisas nossas e isso fica entre a gente. E ele falou assim, Renan, ele começou a puxar assunto. E tipo, ele não é muito. Tipo assim, aqui ele chegou e ficou puxando assunto? Ele é na dele, ele é na dele. Ele é passivo, ele só responde. É, eu falei, a gente entrou, foi igual aqui. Ó, esse aqui é o Rafa, meu amigo, dona aqui. Essa é a academia dele. Ah, legal, tal. E ele começou a perguntar. Ele começou a interagir com o Brandão. E aí o Brandão começou... Ele se ligou no Rafa, sabe por quê? Se você quer assistir esse podcast completo, o link está na descrição. Segunda, a gente deixou livre. Era um dia livre. Então não tinha nada, não tinha planejado nada. Por quê? A gente não sabia como ia estar. Nossa agenda já tava fechada, tava tudo maravilhoso. E a gente falou, vamos deixar. Se a gente sentir que tem que fazer alguma coisa em segunda, a gente faz. E a gente voltando, me veio na cabeça. Falei, meu, ele tem que encontrar o Brandão, velho. Tipo, o Rony tem que encontrar. Faltava o CT do Rafa, velho. Exato. Eu vi os cortes, agora que eu entendi. É, aí calma. Aí eu falei, meu, ele tem que encontrar o Rafa. Isso na minha cabeça. Aí eu falei, Rony, vamos treinar amanhã? Seu último dia aqui. Seu último treino comigo. Eu quero te levar num lugar diferente. Aí ele, é, onde? Aí eu, ah, na academia fechada do amigo meu, que é um atleta profissional, open. O Rafa, o Brandão, tal. A gente já falou pra você, tal. Aí ele, ah, você gosta? Olha isso. Você gosta? Eu falei, gosta. Ele é meu irmãozão, adoro eu lá. Aí ele, tá bom. Então vamos. Aí você ligou pro Rafa. A confiança. Segura essa, Rafa. Eu não liguei, porque era meia-noite. E eu mandei um áudio. Falei, Rafa. Eu mandei, na verdade, escrevi. Rafa, você tá acordado? Se tiver, me atende. Ele já ia saber o que é. Porque ele tá com a nenê. Eu falei, vai que eu ligo. Hoje eu sei. Que se a nenê tá dormindo, alguém liga e tá o celular por algum motivo sem vibrar. Ferrou. Ferrou. Aí eu falei, nem vou ligar. Aí ele não respondia. Aí eu falei, ah, ele deve tá dormindo já. Deve tá só o pó, né? Certeza. Aí eu mandei um áudio. Aí eu falei, Rafa, ó, tô aqui. Do meu lado tá o Rony. Eu ia te ligar de vídeo agora pra te fazer uma surpresa. Assim que você vê essa mensagem, você me responde. Se amanhã é uma da tarde, você recebe a gente lá. Aí eu acordei, tipo, era umas sete e meia, oito da manhã. Eu já tava a resposta dele lá. Tá maluco? Lógico, não sei o quê. Vai ser um prazer. Lógico, tá, 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 tá. Vai me avisando. Quando você vê a minha mensagem aqui, já me responde. E eu já tinha marcado pro Rony, porque eu falei, mano, com certeza o Rafa vai dar um jeito de receber. Tá louco, velho. Qualquer um daria. E eu já tinha chamado o Rafa pra ir no outro dia, mas ele tinha que levar a neném no pediatra. Então, assim, eu já tinha, eu já ia ter organizado esse encontro dele. Só que aí que ficou especial, porque eu levei o Rony lá. Pra abençoar a caverna do Rafa. Mas você não sabe. Só quem tem a sua caverna como a gente tem, sabe o que é isso. Mas você não sabe como Deus é maravilhoso e ele agiu nesse momento. Essa minha lembrança, pô, eu preciso levar ele no Rafa. Do nada, indo embora. E o Rafa fala isso no vídeo. No fim, não sei se você viu. Eu vi. No backstage, o Rafa me abraça ali no fundo. Eu postei uma foto, que eu tava segurando assim. Não sei se vocês viram essa foto. Tipo, ele emocionado, eu também ali, tipo, eu segurando a cabeça dele. A gente tava trocando uma ideia entre a gente, coisas nossas e isso fica entre a gente. E ele falou assim, Renan, Deus respondeu a minha oração através de você, trazendo esse cara aqui hoje. Porque eu orei ontem pedindo a Deus que me guiasse, me desse direcionamento pra eu ter forças pra fazer esse Olímpio. Porque não tá sendo fácil, entendeu? Criança pequena. A neném muda tudo, velho. Muda. Você teve, quem tem filho sabe, hoje eu tenho propriedade. E você sabe o que é legal? O Rony Coleman passou todos os seus Mr. Olympia com criança. Então o que o Rony Coleman podia virar pra ele e falar assim, meu amigo, eu também tive filha. É, tipo, praticamente, ele não falou isso assim, mas praticamente, por isso que eu falo, é algo de Deus. Porque assim, o Rony quando entrou lá, ele começou a puxar assunto. E tipo, ele não é muito, tipo assim, aqui ele chegou e ficou puxando assunto? Não. Ele é na dele, ele é na dele. Ele é passivo, ele só responde. É, eu falei, ó, a gente entrou, foi igual aqui. Ó, esse aqui é o Rafa, meu amigo, dona aqui, essa é a academia dele. Ah, legal, tal. E ele começou a perguntar. Ele começou a interagir com o Brandão. E aí o Brandão começou... Ele se ligou no Rafa, sabe por quê? Também categoria, velho. É, é open-co-open. Tem tudo a ver. Eu vi esse vídeo. O Rafa respondendo que tinha sido o terceiro em Ohio. Exato. Ele avaliou o físico do Rafa. Exato. Ele gostou do físico do Rafa. Então ele olhou e falou assim, cara, esse cara é do meu clã. É. Tipo, uma lança assim, entendeu? E foi uma energia. Então, assim, é isso que eu falo. Deus é maravilhoso. Foi uma resposta pro Rafa, foi uma motivação. Foi um baita presente que você deu pro Rafa. Foi uma mudança de chave. E ele merece demais, né? Merece. Merece muito. E ele deixou claro. Ele falou, eu vou subir no palco naquele Olímpia e eu vou lembrar desse momento com vocês. Eu vou lembrar. Com certeza vai passar esse momento agora. Eu lembro. Eu sentadinho ali, o Rony aqui, o Brandão aqui, o Jorlan aqui no cantinho. Eu vou lembrar desse momento. E foi renovador pro Rafa, cara. Eu tenho certeza. Total. Foi uma energia a mais que o Rafa precisava pra poder puxar essa realidade. Meta final com uma criança pequena. Muito difícil. Recém-nascida. O Jorlan falou isso também. E toda dificuldade. O Jorlan já chorou, né? Só de ver. Mestre foda. Mas depois ele falou, ele chamou o Rafa e falou, meu, você precisava disso. Acho que saiu um corte disso também. Você precisava disso. Você precisava disso aqui pra mudar sua chave, pra fazer você vir aqui com aquela vontade do Rafa mesmo. E foi uma mudança. Então, eu fico muito feliz de fazer parte disso. Porque a gente vai ver o Rafa lá naquele palco e eu tenho certeza que eu tive um... Você pôde contribuir fortemente pra isso. Graças a Deus. Não é nem eu, é. A glória é dele. Fala aí, galera. Acabei de finalizar meu treino. Tô exausto hoje. Quatro dias de carbo baixo. E continuaremos de carbo baixo mais alguns dias. Amanhã descanso. Só cai de abdômen. E então, estou tomando meu chique aqui agora na coqueteleirinha do oficial e criando coragem pra ir embora pra casa. Porque eu tô exausto. Hoje eu treinei costas. Fiz puxada com a barra reta. Fiz remada cavalinho. Fiz remada unilateral com o Terry. Fiz Chinese Roll. Fiz terra. Fiz estife pra glúteo. E fiz terra sumô. Mano, tô quebrado.